Ui gente! Cheguei o tempo pro Jogô! Tudo bem, nerdins! Bem-vindos ao NerdOffice! Sabe, legal? Você está atrás da câmera! Ae, jóia! Muito bem! Olha só, NerdOffice diretamente da Rússia. Se você está vendo esse NerdOffice na data de lançamento, amanhã começa a NerdTool Rússia. Tu não vai acreditar que tá muito maneiro, cara. Vocês sabem, a gente veio pra Rússia pra assistir um dos jogos do Brasil ao vivo. Brasil vs Costa Rica. E a galera do WhatsApp, nossos queridos parceiros, que estão toda terceira sexta-feira do mês lá no NerdCast Pick English. Todo mês, só terceira sexta-feira do mês, tem o NerdCast sobre a língua inglesa muito, muito. NerdCast extra que a gente faz em parceria com o WhatsApp. Cara, se você nunca ouviu, vale muito a pena. Porque a gente fala de um monte de coisa. A gente fala sobre pronúncia, a gente fala sobre os erros comuns dos brasileiros ao falarem inglês. A gente fala sobre erros comuns nas traduções de filmes, de títulos, de séries, em legendas. A gente fala sobre um monte de curiosidade de maneira sobre a língua inglesa que você escuta de graça todo mês com o oferecimento do WhatsApp. É isso aí. Olha isso! Clima de futebol. É essa a parada. Aproveitando esse momento de ababsunto pra falar dos nossos queridos amigos da WhatsApp, você sabe, a escola líder no segmento de ensino de inglês para adultos. Você precisa de inglês para trabalhar, você precisa de inglês para passar um e-mail profissional, você precisa de inglês para fazer reuniões. O curso da WhatsApp é focado em empreendedorismo, em gestão de tempo, em oratória, no que é prático. O inglês prático para o dia a dia e para o mercado de trabalho. Com material didático próprio, exclusivo e gravado com nativos da língua inglesa, você vai aprender inglês com quem sabe. 2018 é o seu ano de aprimorar o seu inglês. Você vai conhecer o WhatsApp.com, tá aqui. E agora vamos ver como é que foi a nossa experiência de ver um jogo do Brasil na Rússia. Ao vivaço! É até o apico do Zé Carioca. Tô muito impressionado. Tem dois problemas aqui. Primeiro que o Jovem Nerd é um puta pé frio. Não, começa não. Flávia Augusta disse. Segundo lugar, que a minha mala extraviou, né? Não chegou ainda. E a minha camisa tem que ter fezes. Não chegou. Não chegou. Eu não tenho nada. Achei o óculos amarelo. Eu não sei se isso aqui serve como... Eu trouxe um Lufthal, que eu vejo amarelo. Sempre eu posso usar para o seu Lufthal. É, pelo menos não vai se peidar, né? Já o Jovem Nerd. Veio de o quê? De Holanda, Jovem Nerd? Eu não tenho nada, vejo amarelo. Você é o pé frio master. Eu não tenho nada. Nem a camiseta tem. Nem a camiseta tem. E não se prepara. Eu não tenho nada. Olha aqui, gente. Acho preparado. Olha só. Jovem Nerd, esse aqui é o outfit do pé frio. É, é verdade. O outfit do pé frio. Vamos lá. É igual a todo mundo aqui. Sabe o que é mais bizarro? É você ouvir o português, ó. É o cara da... Você não entende o que ele tá falando. Tá falando português, mas você não entende. Não entende, é português, mas você não entende. Você jura que o cara... Você fala, gente, alguém fala português. Deixa eu ouvir o que ele tá falando. Olha aí, português. Animação. Uhul! Boa tropa, ó. No céu. Brasil! Eu só trabalho aqui. Obrigada. É muito bom. 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 Nossa, que vaga! Eu vou lá pra quando um high five pro Brasil. Que vaga! Não, né? Vai tudo errado no high five. Eu que eu vou errado? Você, ao invés de passar do lado da pessoa e fazer um high five assim, ó. Você faz assim, ó. High five! Você vai pegar a regra do high five agora que eu falo o cara que inventou o high five. A regra é o cara que não fala high five por ninguém. Talvez tenha um motivo. Quem não se via com o russo tem que falar inglês daqui. Tá me via com o inglês? Tô me via com o inglês. Vocês sabem os termos de futebol. O termo de futebol mesmo. Eu gosto de futebol. Só que... Eu quero saber se vocês sabem a versão em inglês desses termos. Mais ou menos. Eu quero que você traduz o que vem à sua cabeça. Frango. Frango. O cara manda um frango. Lateral? Lateral... Não sei. Chicken. 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 O cara tomou um gol ridículo. É, exato. Ah, tá. Ah! Vai traduzir literal. Eles falam slip. Slip. Entendeu? O slip quer escorregar. Não de dormir. Slip. Aonde a coruja dorme. Como? Where the owl sleeps. Where the owl sleeps. Muito bom. Where the owl sleeps. Exato. E pra eles é... Into the upper V. Que é o Vzinho. Nossa, é bem melhor. Nossa, é bem melhor. Nossa, é bem melhor. A coruja dorme. Bem melhor. Não é? Bandeirinha. Little flag. Little... Flagzinho. 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 Linesman. Olha aí que é o cara que fica nalinho. Aaaaah. Dá um chapelo. Give me a hat. Give me a hat. Give me a hat. Temo é to lob. O cara dá um lob. Give me a hat. Lob. Lob. Pra mim, lob era tênis. Carrinho. Um... Little... Little car... Little car... Little car... Little car... É um slide tackle. Porque pro chameleiro, todo é tackle. E é carrinho... Agora, por que que só é carrinho? Por que é carrinho? Escorregando e... Mas o que tem a ver com o carro isso? É aquele carrinho. Carrinho de rolemã, por exemplo. Carrinho de rolemã... Carrinho de rolemã... Faria mais assim que te dar uma escorregada deitado? Isso. É isso aí. Descobrimos por que é carrinho. Não faz nenhum sentido. Finalmente. Finalmente, faz sentido. Jovem Nerd, se você falar o nome do Lobo do Lobo da Nerds no meu canal... Falo. Eu te dou um abraço muito forte. O nome do teu canal? Bala Laika. Bala Laika? Com K. Bala Laika! Qual o seu nome? Mariana. 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 Mariana, eu moro aqui. Você mora aqui? Eu moro aqui seis anos. Sério? Então, Mariana vai saber os termos de futebol em russo. Ai meu, né? Como é que é bola? Inhoinho. Bola, eu sei. Miats. Miats. Olha aí. É bom que ela vai saber a pronúncia. O resto eu não garanto. Goleiro. Você sabe falar em russo? Não. Goleiro é... Zachypnik? Defensor? Não, é zagueiro. Zachypnik. Muito bem. Zagueiro é Zachypnik. A pessoa não manja de futebol. Manja de russo, mas não manja de futebol. Vratar. 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 Vratar, faz mais sentido. Faz mais sentido. Na trave. Na trave. Na trave. Como é que está? Explodiu na trave. Segui russo. Borota. Quando você na trave, você falou, Borota! Atacante. Como é que é? Nossa. Napa do Yashi. Napa do Yashi, Neymar. Atacante. Mexe gol lá, Neymar. Aê, senhor K. E se na Rússia eu vim jogar Dentro de campo vamos brilhar Pode vir França, Argentina Alemanha, o mundo inteiro Daliô, Daliô, Daliô E aí Os caras estão organizados pra caralho Os caras fizeram com coreografia Eta, eta, eta O Messi não tem Copa Quem tem Copa é o Guampeita Mil gols, mil gols, mil gols, mil gols Só teré, só teré Maradona, tirador A música é assim, ó América Latina, menos Argentina Latina, menos Argentina América Latina, menos Argentina Esse cara tá cantando do Brasil? Eu não sei, mas ele tá maneiríssimo Alô Brasil! É Puma Melbois? Não, é Maracatu Nossa, que vergonha Puma Melbois Quero, peito Como eu também Agora tem uma fez Tchau, tchau, tchau Vai, mexe, meu Está chorando O tempo rompeu Porgane Minha r kill Fầuas ferrando Por preserving Tranquil Chefe, tchau Vai, mexe, meu Estão chorando Graças, torna A grandeatlán Música Estamos chegando já na boca do estádio A galera está animadaça Animadaça É muito maneiro estar no meio da galera Realmente é empolgante Todo mundo cantando junto A gente acredita que nós vamos ganhar É muito bom Depender da torcida já ganhou Olha aí a Motoguer A Motoguer está animada Música 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 E aí Brasil, onde é que a gente está sentado? 3, 111, 26 Música 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 Aí lá é Cocha Rica, lá vem Cocha Rica. Olha o perigo! Sabe o que é mais maneiro de a gente ver o jogo de p*** o mundo ao vivo? Sem Galvão. Não tem? Eu não tô ouvindo, Galvão. É silêncio. É só você mutar, você vê. Você ouve a galera, o que é mais maneiro. E não o Galvão. É o ultimate cala a boca, Galvão. Você vê o jogo ao vivo. Chutou pra Ning. Ning é o grande jogador artilheiro da China. Ning. Ele tá sempre presente. Chutou pra Ning, cruzou pra Ning. Brasil bora. Vai agora, agora vem. Vai lá. É a chance. Vai um déjà vu. Vai, Neymar. Vai, menina, Neymar. Com o Tisgrila. É... É gol! É gol! 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 É do Brasil! Não valeu? Não valeu? Não valeu? Não valeu? Não valeu? Não valeu o gol, fila? Não valeu o gol, fila? Eu falei toda minha infundação. Por que que não valeu? Aí faz a falta do Galvão. Ô, Galvão! Por que que não valeu, Galvão? Vamos deixar claro que é um erro. É, aí o empate. É palhaçada esse negócio de não valer gol. Entrou na rede, Neymar. É realmente uma palhaçada esse negócio de valer gol. Não valeu, não valeu. Por que que não valeu? E por que que não vai valer, me diz? Valeu sim. Vai vir. Vai vir a bola na frente. Eu vi a bola dentro da rede. Por que que não tá valendo? É, pô. Aqui valeu. Aqui valeu. Meio do campo, meio do campo. Para. Vai, pula, garoto. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. O gol do Brasil. Aqui vai ser o gol do Brasil. Passou déjà vu. Passou pelo meio. Goi do seu no Neymar. Voltou. Voltou pro meio. É por isso que ela é a coronista. Lá vai, lá vai, lá vai. Lá vem, lá vem, lá vem. Saudades do Galvão. Hashtag saudades do Galvão. Sobrou. Olha essa. É Brasil. Caraca. O que aconteceu? Pessoal vindo rodando. Azaghal, tá curtindo? Tô pensando na bomba aí no estádio. Cara, de vez em quando sobe o cheiro do Cezé. Não sei quem é que tá perdendo. Tem alguém aqui embaixo vencendo. Essa é a realidade do estádio de futebol. É Brasil agora. Olha aí! Ela é o Brasil. É agora! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh! Oh, oh! O que vocês acham de hoje? Vamos, toda rica! É isso não. É Brasil. Oh, oh! 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 Oh, oh! Oh! Jesus! Não foi nada! Hahaha! Qual o sucesso? Ah! Que sucesso! Imagina eles! Vai passar aí porque estão vendo isso toda hora aqui! Uh! Aê Neymar! Aê Neymar! Aê Neymar! Uh! Ê Neymar! Olha pra cá! Olha pra cá, Neymar! Não faça a cara não! Não bota a mão na cara! Face palmo! Neymar fazendo face palmo! Te contar, Neymar! Olha aí! Olha agora! É agora! Põe Dieu! Põe Dieu! Ó noite! ooó noite! Põespersy! Caraca! O cara punte a nitidamente! Pode ver o vídeo! Olha o vídeo! Esse osgiz ta bolando pra quem? Ele não viu ao vivo no campo! Todo mundo aqui viu? 64 mil pessoas, viu? Caraca, que absurdo! Que absurdo! Vamos! Vamos! Portuguesa, fica assim porque vamos ganhar na raça. Com o juiz contra o Brasil, com o Covid contra o Brasil. A gente vai ganhar na raça, limpo, sem dúvida. Aquele profeta falou com presunção. Seis minutos já cresce no nosso amigo do céu. É isso que você quer, Brasil. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! É, é, é gol! Brasil! É gol! É gol! É gol! Brasil! É gol! Onde roubar você quiser, fazer cera, chorar no sol, mãozinha na cara. É gol do Brasil, mano! Pecoutinho! Pecoutinho! É Pecoutinho, opa! Neste Pecoutinho, cara! Herói do Brasil! Agora cai todo mundo no chão! Cai Neymar, cai Pecoutinho! Cai todo mundo no chão com a mão na cara! Neymar! Pô, acabou! Ae, Brasil, Brasil! Ae, Brasil! Vai, Brasil! Ae! Brasil! Ae! 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 Ae, Brasil! Acabou! Acabou! Chora, Neymar! Chora! Você merece, valeu! Aê! É o Brasil! Aê! É o Brasil! Chora, Neymar! Aê, Neymar! A galera aqui, olha! A cara de furo! 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 Não contavam com minha astúcia? Muitas vezes nós alimentamos esperanças com a nossa seleção brasileira. Dizer o quê? Eu diria que é um dos momentos mais difíceis desses meus 42 anos de carreira. Esse aqui é o Outfit do Pé Frio! É o Outfit do Pé Frio! O que mais o inglês torna mais fácil? O que mais o inglês torna mais fácil? Olha aí, vamos gente! Vamos para a Rússia! Aqui é só montanha! Né? Vamos para a montanha! Vamos escalar a montanha! Nossa chance!